Bom, tem gente que pensa que festa de ano novo só acontece uma vez por ano, mas não é, isso não é verdade, não é bem assim. É, no bairro da Liberdade, em São Paulo, milhares de pessoas começaram as celebrações da chegada do ano da serpente. Dragões, serpentes, música e muita comida. É assim que é comemorado o ano novo chinês. Adultos e crianças atentos e encantados com as apresentações. Fantástico, eu gosto demais do ambiente, tudo que acontece aqui eu acho muito legal. E trazer a pequena então é melhor ainda. Eu trago sempre ela para ver, acho que é uma festa muito bonita, né, e para criança é diferente ver uma outra cultura. O ano novo chinês é o feriado mais importante da Ásia. O país chega a parar por 15 dias para os preparativos. Aqui em São Paulo, o bairro da Liberdade, que parou para receber o ano da serpente. Segundo o calendário lunar chinês, a gente está comemorando o ano de 4.711. E o ano da serpente significa um ano de pessoas mais auspiciosas, né, e são de mudanças. A festa deve reunir mais de 150 mil pessoas entre sábado e domingo. Este já é o oitavo ano consecutivo que São Paulo recebe o ano novo chinês. Até então, a festa do ano novo era comemorada pela comunidade em eventos fechados. E essa foi a primeira festa desde 2005 que é realizada para o público em geral. O legal dessa festa é que a gente vem atraindo cada vez mais pessoas de outras cidades e de bairros mais distantes de São Paulo. Eu acabei de chegar da China, antes de ontem, e não vi isso aqui lá. Já teve fogos, já teve bexiga. Dá para comemorar como se fosse ano novo normal, só que de dia. Feliz ano novo. Feliz ano novo para você também. Feliz ano novo.